Eu só não entro na minha tia. Água, cara, bebê, pra você ver. Isso aqui não é água. É água sim, eu tomei, ué. Não, quer que eu tomo? Não, quer que eu tomo? Toma então. Eu juro, é. Mas tem cheiro esquisito. Água que não é tratada? Ai, que coisa! Água que não é tratada, nunca ouvi falar isso. Eu não ouvi falar, eu não ouvi falar. Eu achei que era do vinagre sem cor. Você achou mesmo que era água? E uma vez que eu pulo isso, eu tava aqui fazendo... E aí, eu não ouvi falar... Obrigado.